Quais frutas podem ser usadas como medicina natural? Abacate, kiwi e romã são ricos em nutrientes que ajudam a manter a saúde do coração. Descubra mais sobre essas frutas e como adicioná-las à sua dieta para melhorar a sua saúde. Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Hoje vamos falar sobre algo muito importante para a nossa saúde, as frutas. Você sabia que algumas frutas podem ser verdadeiros remédios naturais? Isso mesmo, além de deliciosas, elas têm propriedades medicinais que ajudam a prevenir e combater doenças. Uma alimentação saudável é fundamental para mantermos o nosso corpo em equilíbrio e prevenir diversas doenças. E as frutas são excelentes aliadas nesse processo. Por isso, hoje eu trago para vocês 10 frutas que você pode incluir na sua dieta diária e usufruir dos benefícios que elas oferecem. A primeira fruta que eu quero destacar é o mamão. Além de ajudar na função intestinal, ela também é rica em vitamina A, que ajuda na saúde dos olhos, na síntese de colágeno e fortalece o sistema imunológico. Ela também contém vitaminas do complexo B, que ajudam a combater fungos e prevenir problemas na pele. Outra fruta incrível é o abacaxi, que é rico em bromelina, uma enzima que ajuda no metabolismo, principalmente de proteínas. Além disso, ela tem um alto teor de água e poucas calorias, o que torna uma ótima opção para quem quer desintoxicar o organismo. A terceira fruta que eu quero destacar é o limão. Rico em vitamina C, ele ajuda a regular as inflamações do corpo. O suco de limão também é um diurético natural, ajudando a desintoxicar o organismo e regular o pH do sangue, deixando-o mais alcalino. Outra fruta que é uma delícia e muito saudável é a tangerina. Rica em fibras, ela ajuda a regular o trânsito intestinal e dá a sensação de saciedade. Além disso, ela contém magnésio, potássio, cálcio e fósforo, que ajudam a manter a saúde do coração e a transmitir impulsos nervosos. Se você está gostando do nosso vídeo e quer receber mais dicas de saúde, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. E se você achou informações úteis, deixe seu like e compartilhe com seus amigos e familiares. Vamos para mais dicas! As laranjas também são excelentes frutas para incluir na nossa dieta. Elas são ricas em vitamina C que ajuda a retardar o envelhecimento, melhorar a saúde dos olhos e regular a produção hormonal da tireoide. Além disso, elas também contêm antioxidantes, fitonutrientes e flavonoides que auxiliam na prevenção do câncer. Outra fruta que é muito hidratante e saudável é a melancia. Com mais de 80% de água em sua composição, ela é excelente para manter o corpo hidratado e o funcionamento do intestino em ordem. A melancia é uma fruta com diversos benefícios para a saúde, como proteção cardiovascular, prevenção de problemas renais, hidratação, ingestão de nutrientes e redução de inflamações. Além disso, a casca da melancia também pode ser aproveitada, pois é rica em citrulina que também é utilizada na produção de suplementos nutricionais para melhorar a saúde do coração e reduzir a pressão arterial. Porém, é importante consumir com moderação, pois é rico em açúcar e pode aumentar a glicose no sangue em pessoas com diabetes. O sexto item da nossa lista é a maçã. Ela é rica em flavonoides que ajudam a prevenir problemas de saúde. Além disso, a maçã é uma boa fonte de quercetina e vitaminas do complexo B, nutrientes essenciais para a manutenção da saúde. Eles podem promover a saúde do coração e do sistema imunológico. Eles também são ricos em antioxidantes, que podem ajudar a reduzir os danos dos radicais livres no corpo. O abacate é o melhor ingrediente para consumir gorduras, incluindo os ácidos graxos monoinsaturados, que podem contribuir para a redução dos níveis de colesterol LDL. Também é rico em fibras potássio, magnésio e vitaminas B e E. Esses nutrientes podem contribuir para manter a saúde do coração, cérebro e olhos. Kiwi é rico em vitaminas C e antioxidantes, que podem apoiar o sistema imunológico e ajudar a combater a inflamação. É também uma boa fonte de fibra, que pode ajudar na digestão e regular os níveis de açúcar no sangue. Além disso, o kiwi também pode ajudar a melhorar a saúde da pele, ossos e dentes. A romã é rica em antioxidantes e fitonutrientes, o que pode ajudar a reduzir a inflamação e baixar a pressão arterial. Também é uma boa fonte de potássio, vitamina C e vitamina K, que podem contribuir para apoiar a saúde do coração e melhorar a saúde dos ossos. Além disso, o suco de romã também pode ajudar a prevenir a aterosclerose e melhorar a circulação. Em resumo, existem muitas frutas que podem ser utilizadas como remédios naturais para promover a saúde e prevenir doenças. É importante ter uma dieta balanceada e rica em frutas e vegetais para garantir que você receba os nutrientes de que seu corpo precisa para funcionar de maneira ideal. 0 Quais frutas você come regularmente? Quais frutas você descobriu neste vídeo? Deixe-nos saber nos comentários abaixo. Não se esqueça de compartilhar este vídeo e se inscrever em nosso canal para receber mais dicas úteis de saúde. Nos vemos no próximo vídeo!